O ministro dessa história, o sapolônio! Cadê a soma de palmas, gente? Ah, muito obrigado, pessoal! Eu sou o sapolônio e o meu sonho, eu não sei, qual é o sonho de vocês? Podem falar pra mim? Qual que é? Meu sonho é ser policial militar. Olha, ser uma policial militar, que legal! E seu sonho aí? Ser veterinária. Ser veterinária. Olha, que legal! Tem mais sonhos por aqui? Aqui, delegada. Delegada. Muito bem, mas olha... A polícia. Polícia, muitos sonhos por aqui. Mas o meu sonho é ir até a lua. Mas eu não sei de jeito nenhum de ir até a lua. Será que vocês poderiam me ajudar? Eu não sei. Então o sapolônio foi falar com os seus amigos. Quem quer fazer os amigos aqui? Eu, eu, eu. Então calma aí. A onça. Você vai fazer a onça. Espera devagar. E o hipopótamo e o passarinho. Aí a gente troca, a gente troca. E o sapolônio foi falar primeiro com o passarinho. Oi, amigo passarinho. Tudo bem com você? Eu quero saber como que eu faço para ir até a lua. Um foguete. Um foguete. Um foguete. Mas eu não tenho dinheiro para um foguete. Ah, você não me ajudou. Mas valeu, a amizade é a mesma. Oi, hipopótamo. Tudo bem com você? Sim. Eu quero saber como que eu faço para ir até a lua. Um foguete. Um foguete. Um foguete. Um foguete. Ah, o passarinho falou a mesma coisa de pegar um foguete. Mas não chega de jeito nenhum. Na verdade chega, mas eu não tenho dinheiro. Mas valeu ajuda. Valeu ajuda. Agora eu vou falar com a minha amiga onça. Oi, amiga onça. Oi, tudo bem? Tudo bem. E você? Estou ótima. Ah, que bom. Amiga onça. Eu quero ir até a lua. Como que eu faço para chegar na lua? Não sei. Sonho que vai para a lua. Sonho que vai... Mas na hora que eu caio na cama eu acordo e não estou na lua. E aí? Ah, aí você se vê, né? Ah, aí se vê. Nossa, ajudou bastante, viu? Ah, vamos falar com o outro. Empresta esse passarinho agora. Faz aí o passarinho agora. Vamos falar com o meu outro amigo passarinho. Oi, passarinho. Oi. É o passarinho dois, você? É o quê? E aí? Como que eu faço para chegar até a lua? Não sei. Ih, ele não fala. Eu acho que ele só pia. Eu acho que ele só pia. Arruma a alça. Arruma a alça. Nossa, por que eu não pensei nisso? Você já põe até a lua? Perto. Ah, perto da lua? Muito bem. E assim, ele conversou com vários e vários amigos. Depois eu deixo vocês pegarem mais um...